A nossa equipe de reportagem do SBT Cuiabá, Programa Comunidade, acaba de chegar aqui no local. É uma carreta carregada de laranja, a cabine completamente destruída. Vendo o acidente da forma que está aqui, a cabine completamente destruída, dificilmente alguém pensaria que o condutor sairia vivo. Ele está aqui de pé, conversando com a nossa equipe de reportagem, conversando com a equipe da Rota do Oeste. Sofreu dois arranhões, um na perna e um na orelha. Olha o banco dele, né? Cortamento, botar na pista para me passar para entender uma correnta. Hoje, neste acidente, eu conheci duas histórias. Dois caminhoneiros, dois trabalhadores. O que saiu de Fortaleza, carregado com ferro e aço, iria descarregar em Rondônia. O outro Ricardo, carregado com a carga de laranja, carregou em São Paulo, iria descarregar em Cuiabá. Um milagre com estes dois trabalhadores. Um com uma carga super perigosa, que se ele precisasse de um freio, essa carga poderia ir toda para a cabine e ele morrer esmagado. O outro Ricardo, a carreta ficou completamente destruída. Só a parte que ele ficou ali, do volante do banco, Deus colocou a mão e salvou a vida deste homem, deste trabalhador. Um caminhoneiro que enfrenta todos os dias as estradas por este Brasil afora, levando o alimento até a sua casa.